Música Salve salve meus amigos, bora falar dos brasileiros na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, vamos lá O Galo venceu o Deportivo Laguaira por 4 a 0 e o grupo do Galo, o grupo H, ficou da seguinte maneira pessoal O Atlético líder com 16 pontos, aliás, melhor campanha da fase de grupos da Libertadores O Serro com 10 pontos, pode encarar o Atlético novamente nas oitavas de finais da Libertadores O América de Cali 4 pontos, o Deportivo Laguaira 3 pontos O Internacional, o Internacional empatou com o Always Ready em 0 a 0 No Beira Rio, pelo grupo B, o Inter classificou em primeiro 10 pontos O Olímpia em segundo com 9 O Deportivo Tacha ficou em terceiro com 9 O Always Ready ficou com 7 pontos O Barcelona de Guayaquil venceu o Santos por 3 a 1 e o Santos foi eliminado da Libertadores O grupo C do Santos ficou assim galera O Barcelona de Guayaquil 13 pontos O Boca Juniors 10, Santos 6 pontos e The Strongest 6 pontos E esse aqui foi um grande jogo O Fluminense venceu a equipe do River Plate por 3 a 1 na Argentina O grupo D do Fluminense ficou da seguinte maneira O Fluminense classificou em primeiro com 11 pontos O River Plate classificou em segundo com 9 pontos O Júlio Barranquilha ficou com 7 pontos E o Santa Fé com 3 pontos O Palmeiras, o Palmeiras goleou o Universitário Venceu por 6 a 0 O grupo A do Palmeiras ficou da seguinte maneira pessoal Palmeiras 15 pontos O São Paulo venceu o Esporte em Cristal por 3 a 0 O Grupo E do São Paulo ficou da seguinte maneira pessoal O Flamengo empatou com o Vélez Satisfield por 0 a 0 O Grupo G do Flamengo ficou da seguinte maneira pessoal O Flamengo 12 pontos Vélez 10 LDU 8 Union La Calera 2 pontos O que me chama a atenção nessa classificação Foi dois grandes clubes tradicionais da Argentina O River Plate e o Boca Juniors Classificar em segundo lugar Isso me chamou a atenção demais Dois grandes tradicionais aí Estão sempre na Libertadores Classificado em segundo lugar Agora vamos ver o sorteio da Libertadores Das oitavas de finais da Copa Libertadores O sorteio acontece na próxima terça-feira Vamos ver quem vai pegar quem Deixa o seu palpite aqui O que você acha? Será que podemos ter aí Um Flamengo e River Plate Por exemplo Um Atlético e São Paulo Deixe sua opinião aqui galera Se você gostou desse vídeo Curta, compartilhe Se inscreva no meu canal Ative as notificações Por gentileza É Libertadores galera É emoção Um abraço e até a próxima Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau